Música Você que está acompanhando o programa Lupin, eu convido você a participar de uma promoção que vai deixar a sua mãe mais linda, mais vaidosa e mais elegante no mês de maio, no mês das mães. O nosso programa em uma parceria com Magias do Corpo está oferecendo as mamães, a uma grande mãe sortuda, um dia de rainha lá no Magias do Corpo, para ficar mais bonita, para ficar mais feliz ainda, afinal a mulher tem que comemorar todos os dias. E maio é o mês especial que ela tem que comemorar em dobro ainda, é o mês das noivas, é o mês das mães, enfim, é o mês das mulheres, né? Então, como você pode participar? Muito fácil, muito simples, mande uma foto da sua mãe e diga por que ela tem que ficar cada vez mais linda com Magias do Corpo, né? Ou você, mamãe, que está nos assistindo, quer participar? Mande a sua foto, mas prepare-se, é uma transformação geral, hein? Para ficar muito mais linda. Magias do Corpo e programa Lupin em um dia de rainha. Participe! Magias do Corpo e programa Lupin em um dia de rainha.